Sem o teu carinho Vejo em teu sorriso Tudo o que sonhei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei Eu sei, meu bem Que gostas de mim Isso é o que me faz Me faz feliz tanto assim Todo o amor do mundo Eu tenho e já te dei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei Eu sei, meu bem Que gostas de mim Eu sei, meu bem Que gostas de mim Isso é o que me faz Me faz feliz tanto assim Todo o amor do mundo Eu tenho e já te dei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei Se você eu estarei Eu sei, meu bem